Tem uma coisa que eu aprendi do amor, é que no amor ou você ama pra porra ou porra nenhuma Pode ter meio termo não nego, se tiver meio termo você vaza Ô vida, escuta aqui ó Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não vai ter balanjo na fila Torcendo pra gente não vingar, mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Quebra tudo, vai! Sim, sim, sim Se não quer nada a sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra doar Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Não tem meio termo, eu não sei Obrigado.